Mais um vídeo aqui, jogando Fifara Fazer, eu fiz outra conta, aí eu tô em Prata 1 é a boca do estômago doendo? Ai, minha dor de barriga eu tive que fazer a minha rena. Ai, depois eu fiz a minha dor de barriga. Eu tive que pegar uma hora que eu tive que fazer a minha dor de barriga. Ah, não. Não tem. E o colo? E o colo? E o que mais é mais a ver? Vai ver que o colo? Deve ter sido alguma coisa que mais comeu. E o que mais, como mais? Eu achei que fosse o ponto de ver se ficou muito digno. Mas o meu colo matou. O meu colo tem uma forma tão boa. Desculpa. E depois tudo alguma coisa. Ah, eu conheço... E depois a gente não deu mais. Não foi mais. E depois eu fiquei... E depois você veio aqui. Estou me apaixonando de se ver, vou voltar com o outro Vamos lá, vamos lá. Obrigada. Það er á þessu ekki púinni tæmi. Það er það er á þessu ekki. Það er ekki, Það er það er kæmst. Ég er það fer þetta. Það er hann það ekki. Það er það líka. Það er ekki, Það er bara kæmst. Það er það en hér. É isso aí. Abre, o que é a salva a manfa. Abre, aã. Abre, aã. Abre, aã. Aã, aã. 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 Não, eu gosto. 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 Eu gosto.